Promoção na Gerro, pra você, você que aproveita o fim de semana, não pra viajar, mas o fim de semana prolongado, afinal de contas, você é de São Paulo, tem feriado no ano de, no ano, hoje, sexta-feira, acabou sexta-feira, foi feriado em São Paulo. Portanto, você que aproveita o fim de semana pra fazer compras, vai comprar barato no sábado, das 9 às 18, na Lameritú, 1, 2, 3, 2, Caldof Lobo, ou então no Shopping Jardim Sul, só no sábado, das 10 da manhã, às 8 da noite, a Gerro, que veste o homem com maior, Sábado. Veste o homem com a maior elegância, e você vai conferir, veja só, camisa em jeans color, com detalhe na gola ou no bolso, por quanto, Betão? 2 mil cruzeiros. 2 mil cruzeiros nessas opções aqui, ó, 2 mil cruzeiros somente, aqui a gente tem Apolo, em Piquet, olha só o detalhe da Apolo aqui, veja, quanto vai sair cada? 2 mil. 2 mil também? 2 mil cruzeiros cada Apolo, veja só, 2 mil em Piquet. Então foi o Escócia, estampada, olha só, listada ou com essa estampa aqui, 2 mil também? Jacar. Jacar. Também 2 mil. 2 mil cruzeiros. Essas camisas em Popeline ou Tricoline, Mangalomba. Misa ou listada, 2 mil. Ah, loucura. 2 mil cruzeiros cada camisa, veja só, 2 mil cruzeiros, estava 6 e meio, 4 e meio, 2 mil cruzeiros só no sábado. Gerro, e tu, 1, 2, 3, 2, ou então Shopping Jardim Sul, só no sábado, você confere. Veja só, jeans color, tem essas 4 cores aqui e mais jeans. Mais jeans. Jeans, detalhe, olha a cintura. Cachimiro, todas tem. Todas com detalhe em cachimiro. Quanto vai sair cada calça? 2,500. 2,500 cada calça e a sua opção, essa nova cueca da Pierre Ricardin com detalhe da cintura, veja só. Num preço especial que você confere no fim de semana. Venha comprar Gerro, Alamiritu, 1, 2, 3, 2, com a Doc Lobo, no Javins. Telefone 852-9422, no sábado, das 9h às 18h. Só sábado, essa promoção, em Shopping Jardim Sul, no sábado, das 10h às 20h. Certo, Batão? Certo. Venha comprar Elegância na Gerro. Boa.